Nós vamos conhecer agora uma belíssima cobertura aqui no Vivendas do Bosque, em Gramado. Esse belo apartamento tem duas lindas suítes e um nível amplo, com uma área gourmet. Veja só, essa aqui é a cozinha, a sua área gourmet, um belíssimo balcão de mármore. Um espaço bem amplo. Sabe aquele apartamento dos seus sonhos que você diz assim, é isso que eu quero, é isso que eu sempre sonhei. E ainda mais, numa cidade linda, com altíssimo IDH e um nível de segurança acima da média. Este é o living dessa bela cobertura aqui em Gramado. Ela fica a 2,7 quilômetros da rua coberta, numa área nobre e amplo crescimento. E também, para você que tem filhos na escola, do pré-escolar até o terceiro ano do ensino médio, nós temos aqui, a 110 metros, o Colégio Ninho. Uma das melhores escolas daqui de Gramado. Olha a vista que você tem do seu living. Esse é o bloco B, porém mais alto do que os demais blocos. Agora, por exemplo, nós estamos às 6 horas da tarde e 55 minutos. 18h55. E ainda assim, nós temos esta vista magnífica. Ali é o pôr do sol. Tá? Lado oeste. Enquanto que o lado norte é para cá. Então, especialmente no inverno, você tem, além dessa belíssima vista também, um apartamento aquecido durante todos os dias. Veja só a dimensão e o aconchego desse belo imóvel nesta bela cidade que, se você ainda não conhece, recomendo fortemente que venha conhecer. Em qualquer época do ano, você ficará impressionado com a qualidade de vida, o clima, a educação e tudo mais que essa cidade pode oferecer. E se você pretende morar ou investir, esta cidade é a cidade certa. Seja você do Brasil ou de qualquer outro país. Esse apartamento, por exemplo, pode ser adquirido para morada ou também para deixar como investimento, para alocação por temporada. O valor agregado aqui para o público alvo para esse nível de apartamento é um valor mais alto do que a média do mercado. Aqui é um lavabo, como você pode observar, muito bonito, muito bem decorado, imobiliado. E este é o corredor que leva para as duas suítes. Aqui, a suíte principal, com o seu banheiro aqui à direita. Box, nicho, imóveis de ótima qualidade. E aqui, a cama desse primeiro dormitório, dessa primeira suíte. Também com uma bela vista para a área verde. E a área verde aqui é ainda mais ampla. Veja só. Olha esse mar verde, lindo. Acordar toda manhã e olhar para essa belíssima natureza, farta, generosa, desperta ótimas sensações e ótimas emoções, não é verdade? Ali, por exemplo, é a área do condomínio O Bosque, naquela região ali. Então, aqui você está perto de tudo. Você está perto do centro, pode ir a pé, inclusive, se quiser. Virando aqui à direita, você já tem o final da Borde de Medeiros, que também é uma área com vários empreendimentos novos, inclusive, o Chocotel, o Hotel do Chocolate vai ser inaugurado logo aqui atrás. Há poucos metros daqui, você está no Chocotel. Isso aqui. Vamos para a próxima suíte, conhecê-la. E vamos ver se nós despertamos mais sensações aqui. Claro que já são sete horas da noite, dezenove horas, mas ainda assim, podemos apreciar muito bem esse belo imóvel e ver quais são as suas belas características aqui. Esse é o banheiro da segunda suíte, também muito bem decorado, decoração novíssima. Esse apartamento foi decorado e imobiliado recentemente, há pouquíssimos meses. Aqui a cama desse... dessa bela suíte e também com armários todos espelhados. Vamos ver qual é a vista que temos aqui. Essa é a vista que temos desta cobertura, desta suíte e com uma área ainda mais ampla do que no living, para essa área verde. Veja. um mar verde. Quase que infinito. Se você gosta de viver integrado com a natureza, mas ao mesmo tempo, perto de tudo, de escolas, de comércios, de entretenimento, de gente bonita, de gente educada, numa cidade sem barulho, sem incomodações, seja para morar ou para passar algumas temporadas e o restante dos meses deixar por locação por temporada, visto ser isto e um excelente investimento, quem sabe, esta cobertura pode ser para você. Ela está prontinha e nova, novíssima. Esperando você para conhecê-la melhor. Se esse imóvel fez sentido para você, se ele agradou e quiser saber um pouco mais, entre em contato conosco. Nós vamos lhe informar com todo carinho de todas as características desse imóvel, quais benefícios essas características trarão para você. A satisfação, o bem-estar e tudo mais. Ah, eu esqueci de mostrar aqui a lavanderia desse belíssimo apartamento e, inclusive, a máquina está funcionando. Nova também, tudo novo. Tudo. Desde a mobília, decoração até os elétricos, tudo novo. Tá. Micro-ondas, forno, cooktop de alta qualidade, tudo. E aqui, o que não pode faltar, a churrasqueira. Então, se você curte aquele churrasco maravilhoso, este é o ambiente para você. Bonito, não é? Ao iniciar a produção do seu jantar, você tem esse belo pôr do sol na sua frente. Interagindo com a família, com os amigos, sem dúvida nenhuma, derivará de muitos, muitas alegrias aqui, muitas emoções. veja, já são sete horas e dois minutos. E essa é essa vista que nós temos aqui. A arquitetura, o layout, toda a construção dos imóveis de gramado, você já percebe que eles têm algo peculiar, não é? além de muitas outras questões importantes, tais como o clima, a vegetação, a vegetação que não se encontra em qualquer lugar do restante do país, devido ao clima frio que tem aqui. Tá bom? Ficamos, então, por aqui. Tudo de bom? Muita saúde e paz. Tchau, tchau. Tchau.